Bom dia pessoal, bem-vindo de volta ao canal de Raid with Sloan, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui está tudo ótimo. Pessoal, hoje vou-vos mostrar como é que vocês vão obter acesso à bateria na vossa Royal Enfield Himalayan 411, está bem? Vamos lá, vamos lá ver como é que a gente acessa a bateria, bora? Pronto, para começar, meus amigos, vamos precisar da chave da moto, muito importante para a gente poder aceder à bateria, está bem? A chave da moto vai servir para colocar e tirar, deixa-vos cá mostrar, colocar aqui no sítio para tirar o banco, roda-se, tira-se o banco do passageiro, coloca-se de lado, depois, tira-se o banco do condutor e coloca-se de lado também, e aqui se virem já temos acesso a alguns componentes da moto, está bem? Então, temos aqui acesso às chaves de ferramentas, estão aqui guardadinhas debaixo do banco, e temos aqui já acesso, por exemplo, aos bornos da bateria. Se for só para fazer alguma alteração com os bornos, por aqui já conseguem fazer, basicamente, tudo, já tem aqui o positivo, e aqui o negativo, e os fusíveis da moto também. No meu caso também tenho aqui um sistema para carregar a bateria e manter a bateria também durante o inverno. Agora, o mesmo passo, para aceder à mota, temos que abrir o painel lateral deste lado, do lado direito da moto também, está bem? Para isso foi necessidade de uma chave Allen de 4mm. Então, acho que é esta aqui, exatamente. Vamos lá, então, com a chave Allen, como eu vos disse, vamos agora, então, tirar os parafusos que são precisos para chegar à bateria. Então, vamos começar aqui, por este cima, por um chave no sítio que sabem que não os vão perder, vamos por aqui acima do banco de traseiro. Então, acho que são 4mm para o fuzos para tirar. Às vezes estão bem apartados, outras vezes bem polices, neste caso, estão bastante bem apartados. É uma operação muito fácil de fazer e que, de vez em quando, pode dar jeito, se a mota não pegar e se não tiverem um sistema de power, e, de vez em quando, a mota não pegar e se não tiverem um sistema de power, e, de vez em quando, a mota não pegar e se não tiverem um sistema de power. Cuidado aqui, isto é um pino de borracha, não partir um pino, que é este pino aqui, que é agarrado aqui a um pino de borracha. Deixem-me só mostrar, que é agarrado aqui a este pino aqui, de borracha, está bem, cuidado, e aqui está outro pino. Aqui caiu uma passinha, que é esta proteção aqui debaixo. Pronto. E, a partir daqui, já tem acesso à bateria. Tem que desmontar aqui este suporte, que vos vai permitir, depois, rodar a bateria para cá. Aqui, isto é tudo, suportes de borracha, que podem puxar para cima, a ver? Vem aqui, é só puxar e virar para o lado. Este igual, cuidado de não os partirem, que isto é borracha, pode estar crestado. Desencaixar os cabos, aqui, outro suporte, desencaixar os cabos. Tem mais um suporte em borracha. E, pronto. E, aqui, já tem o braquete da bateria. Tirando este parafuso, a bateria já sai fora. Depois, tirarem, claro, o positivo e o negativo. O positivo e o negativo. Depois, tirarem isso. E, desencaixarem estes tubinhos todos. O suporte da bateria, a bateria já vai sair à vontade, está bem? Pronto. Isto é, basicamente, o essencial para vocês saberem sobre como substituir a bateria, está bem? Pessoal, agradeço muito a vossa companhia. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam, deixem um like, um subscreva e partilhem o vídeo. Não esqueçam, estamos muito perto das 4 mil horas de visualizações. Epá, peço a vossa ajuda para continuar a fazer o slang de trabalho como tem feito, está bem?